Esta é a época do ano mais difícil para Débora. O tempo seco desencadeia nela os sintomas da rinite alérgica. Coceira muito forte no nariz, coceira no olho, espirrar muito, muito, a ponto de prejudicar a respiração, nariz super congestionado. Para dormir é péssimo, um horror. Ela descobriu que era alérgica a poeira, ácaro e pelos de animais aos 10 anos. Desde então já passou por uma série de tratamentos com anti-alérgicos e não descuida da hidratação e lavagem do nariz com soro fisiológico. Ela também carrega sempre os remédios na hora das crises. Eu carrego meu kitzinho e fica congestionado, já vou lá, já sei que remédio eu posso tomar, usar o soro, pingo, coloco meu remédio indicado para rinite específico. As alergias não tem cura, mas tem tratamento. E exigem aí uma série de cuidados para que a pessoa não se exponha a tudo aquilo que está causando essa alergia e não fique sofrendo com os sintomas. Aqui no quarto da Débora, ela faz exatamente isso. Ela toma uma série de cuidados. Evitar aquela cortina de pano. Eu até estava em planejamento colocar uma de pano e etc. Então eu tive que mudar para o material, para por futuramente que não comule poeira. Que seja lavável, mais fácil de passar um paninho. Exatamente. O indicado é que seja lavável. Mesmo até o exemplo do tapete do chão. Vou mostrar ali no chão. Eu tenho, né, mais como decorativo, mas ele é lavado toda semana. Porque aqui também é muito fácil de guardar aquela poeirinha. Fácil, muito fácil. A população em geral também sofre mais nesta época do ano. A baixa umidade do ar, poluição, queimadas, poeira e mudanças bruscas de temperatura, com tardes quentes e noites frias, atormentam. E o que começa como uma alergia pode evoluir para inflamações e infecções mais graves, como sinusites e até asma. Sem falar nas gripes causadas por vírus. O médico alergista explica a diferença entre um simples resfriado e as gripes virais. O resfriado, que a gente fala resfriado comum, geralmente ele acomete mais a via respiratória alta, com sintomas de nariz entupido, coriza, que é aquela água clarinha que acaba escorrendo, né? E que pode ser considerado, inclusive, um tipo de rinite não alérgica, porque seria uma rinite infecciosa. Mas geralmente não tem um comprometimento sistêmico, como ocorre na gripe. A gripe paciente já tem uma febre, né, que pode estar associada à dor de garganta ou tosse. Geralmente tem alguma dor no corpo, seja muscular, articulação. Ele alerta que é sempre importante procurar um médico para ter o diagnóstico correto e o melhor tratamento. Nada de se automedicar, nem esperar muito para tomar providência. Que dicas para tentar prevenir? Para a gente tentar prevenir, evitar que ocorra quadros infecciosos, o ideal é fazer a vacinação, né? E que, inclusive, já tem indicação a partir da época do outono, para a gente já chegar protegido no inverno. Estar sempre lavando as mãos, evitar locais que estejam com muita aglomeração de pessoas, né? Isso tudo ajuda muito o paciente. Lavar as narinas para ela ficar mais hidratada, impedir que... Um processo irritativo, ficando mais suscetível à infecção.